Declare a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Gente, nós temos uma grande oportunidade aqui por 100 dias. A gente quer transformar Brasil, a gente quer transformar o mundo. E nossa grande oportunidade é que nós podemos participar nos 100 dias de evangelismo e oração. Aqui no Brasil, a favor do Brasil, a favor da transformação deste país e também a favor da transformação das nações. Vamos para as ruas, vamos evangelizar, vamos proclamar a glória de Deus, a mensagem gloriosa de salvação de Jesus Cristo para todo mundo aqui neste país, brasileiros e estrangeiros. Então vamos evangelizar e desde já vamos orar que Deus transforme este país e que Deus transforme. Legenda Adriana Zanotto